Preste atenção, quando Deus chega aqui no capítulo 17 de Gênesis, e Ele vai falar, anda na minha, eu sou todo poderoso, ou seja, Abraão, confia em mim, deixa eu conduzir você para o milagre. Ser perfeito é, lá atrás, quando você confiava, você fez confusão acreditando que Elias é, seria a resposta, e ele não era, eu já tinha dito pra você. Quando você tentou gerar, quando você gerou Ismael, porque você queria as coisas mais apressadas, foi falha. Anda na minha presença, ser perfeito é, dependa de mim, permita a minha transformação, dependa de mim, deixe que eu seja Deus, Abraão. Não vai dar certo, eu não sou Deus que se esquece, eu não sou Deus que perca a memória, eu não sou Deus que em algum momento eu tive uma anemia celestial, da qual eu não tenho força para ajudar. Abraão, eu sou Deus do começo ao fim, eu sou o Deus em criado todo poderoso, eu sou perfeito e desejo que você desenvolva um relacionamento com perfeição e é na base da dependência da minha vida. Dependa, Abraão, eu vou dando vida para você dia após dia. Abraão, eu vou dando vida para você dia após dia. Abraão, eu vou dando vida para você dia após dia.